Se um dia um anjo declarou que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu para não te dizer também Cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou que todos hão de concordar E as gerações te proclamar, agora eu também direi Tu és bendita, oh mãe, tu és bendita, oh mãe Bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos, oh mãe Te coroamos, oh mãe Nossa rainha Te coroamos, oh mãe Te coroamos, oh mãe Te coroamos, oh mãe Nossa rainha Te coroamos, oh mãe 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 Te coroamos, oh mãe